E aí galera, beleza? Boa tarde! Pra quem é novo no canal, meu nome é Daniel Carneiro, eu educo cães, faço reabilitação de cães pra quem tá acompanhando. Esse aqui é um cachorrinho da raça pastor, tá? Vou mostrar pra vocês o treinamento de obediência que eu fiz nesse cão aqui, tá? Esse cachorro tá aqui faz duas semanas, duas semanas que ele tá aqui, quinta-feira fez duas semanas, hoje é sábado, então deu sexta a sábado, né? Então deu duas semanas e dois dias, ok? Vou mostrar pra vocês como é que tá em duas semanas o trabalho de obediência desse cachorrinho aqui, ó, tá? O que que acontece? Eu trabalho com recompensa, com petisco, tá? Sempre no incentivo, carinho. Olha aí como é que tá esse cãozinho aqui que tem três meses e meio, vindo pra quatro meses. Olha só o toque. Como é que eu trabalho o cão, galera? Com animação, dou ânimo pro cão. Presta atenção nesse trabalho aqui, ó. Bora. Vem, garoto. Ok. Ok, garoto. Eu gosto que o cão se sinta bem comigo. Gosto que o cão tenha prazer de estar comigo. Ok, garoto. Bravou. Bravou. Olha só, galera. Agora eu vou dar o comando pra ele. Observe bem os comandos. Bora. Jô. Jô. Ok, garoto. Bora. Junto. 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 Senta. Deitado. Ok, garoto. Bravo. Deitado. Bravo. Bravo. Toro. Senta. Ok. Bom, garoto. Fica. Olha só, galera. Mandei o comando de fica. Tô chamando o cão. Não sai. Beleza? Eu tô segurando a guia, mas esse aqui é um faz solto, galera. Faz solto. Ok? Eu chamei. Eu volto ao lado. Meu tava fica. Ok, garoto. Bravo. Bravo. Ah, garotão. Eu gosto que o cão pule mim, galera, tá? Eu gosto de trabalhar com essa animação do cão. Ok? Novamente. Comandinho. Junto. Junto. Deixa eu fazer uma coisa de agir aqui, galera. Junto. 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 Fica. Será que eu saí rápido, galera? Saí rápido. Vou voltar lá no cão. Fica. Fica. Junto. Ok, garoto. Bravo. Ok. Ok, garoto. Deitar. Deitar. Ok, garoto. Bravo. Bravo, garoto. Junto. Ok, garoto. Bravo. Então tá aí galera, treinozinho de duas semanas, treino básico, depois a gente vai com o gym, com o gym, esse aqui é um adestramento bem básico do básico galera, tá? Treinamento não é aquele treinamento de deixar o cachorro nível 10 hard pra competição não, esse aqui é um adestramento de audiência básica, é o cão andar junto, junto, olha aí galera, junto, onde você vai com o cão, o cão te segue, alto, junto, junto, ele sai ainda tá galera, a gente vai corrigindo, junto, sentado, ok garoto, ok garoto, bravo, bravo então tá aí pessoal, uma aulinha bem básica com o Thor, com as torzinhas aí, quatro meses, olha aí ó, todo tempo me acompanhando, ok, tá aí pessoal, uma aulinha bem básica com o Thor, beleza galera, é isso aí o treino do cão tchau 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 tchau